O Fórum sobre Políticas de Atribuição e Gestão de Bolsas de Estudos visou munir a sociedade e, em particular, a classe estudantil no acesso à informação atualizada sobre o processo de gestão de bolsas de estudo. Durante a abertura do evento, a Ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, anunciou o número de bolsas disponíveis para o presente ano académico. Aproveitamos este momento para anunciar que para o ano académico 23-24, cuja absolente começava não terá lugar amanhã, absolente abertura, o INARCO disponibilizará 10 mil novas bolsas de estudo internas, repito, 10 mil novas bolsas de estudo internas, sendo 9.500 novas bolsas para graduação e 500 novas bolsas para a pós-graduação, para os graus de mestrado e doutoramento. Maria do Rosário Bragança fez saber que a oferta formativa interna, no que o concerna ao ensino superior, aumentou consideravelmente. E por isso, houve a necessidade de se redesenhar as políticas de formação de quadros, que passou a privilegiar a formação pós-graduada no exterior do país, em função das necessidades de quadros altamente bonificados e das características da oferta formativa interna neste nível. A aposta na formação pós-graduada no exterior é importante, ao mesmo tempo que se vem trabalhando para se manter e diversificar essa oferta no país, razão pela qual também existem bolseiros internos de pós-graduação em várias áreas científicas. Tem surgido dúvidas em relação aos critérios para atribuição de bolsa de estudo internas. O assunto mereceu a devida atenção dos organizadores. Os critérios para as bolsas de estudo a nível interno são, em termos de licenciatura, limite de idade até 25 anos, o estudante está matriculado e a frequentar o primeiro ou o segundo ano de ensino, está a frequentar numa instituição que está devidamente legalizada a nível do território nacional e temos ainda uma franja da sociedade que pode concorrer até os 35 anos de idade para a licenciatura, que são os candidatos com necessidades especiais Estes podem concorrer e têm uma cota específica de 10% do valor global da bolsa reservado para estes e outra também de 10% para os candidatos sobre o regime de produção especial, que são os descendentes de antigos combatentes, também têm uma cota reservada. A nível do mestrado e doutoramento, os requisitos é a idade e média, idade até 35 e 45 para mestrado e doutoramento, respectivamente. E têm uma média mínima que exige de 14 valores referente ao ciclo anterior ao qual ele vai apresentar uma candidatura. No próximo mês de novembro, o INAGB vai abrir o processo de candidaturas para bolsas de estudos internas, num total de 10 mil bolsas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí